Será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? Pra mim soa tão confuso essa tal necessidade de alguém que é diferente. Enfrentar um mar de gente lutando por igualdade. E talvez essa igualdade, essa tal pluralidade, seja a mesma pura vontade de viver a liberdade. De ser o que é, se é, de ser homem, ser mulher, de ser quem você quiser e de ser alguém de verdade. Seja trans, seja transparente, seja simplesmente gente. Mesmo que alguém lhe julgue diferente, mesmo que você se julgue diferente, eu reforço. Seja gente, urgente, a quem nasceu pra julgar, a quem nasceu pra amar. E é tão simples entender de qual lado a gente tá. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. Apenas seja, enfrente essa peleja contra uma sociedade que acha no direito de lhe julgar com maldade. Seja de verdade, apenas da sua alma, do seu corpo e da sua identidade. Apenas seja, enfrente essa peleja contra